O governo federal lança hoje o Plano Safra com 10 bilhões de reais para o crédito rural. Vamos então até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, que tem as informações pra gente. Luana, hoje o dia é de agenda cheia, né? Bom dia pra você. É isso mesmo, Carla. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro vai participar dessa cerimônia de lançamento do Plano Safra 2019-2020. No total, são 225 bilhões de reais para a agricultura brasileira, além do crédito suplementar de 10 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Agricultura, nos últimos anos, a produção nacional cresceu mais de 300%. Ontem, em um encontro de líderes do agronegócio, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que a ideia é oferecer o acesso ao crédito a um número maior de pessoas. Vamos ver. Nós vamos privilegiar ou focar mais naqueles, no número maior de produtores, para pegar esse plano safra. Não é que nós vamos discriminar os maiores. Os maiores nós vamos dar outras opções, para que eles também tenham recursos mais baratos, mais compatíveis com a nossa atividade agropecuária. Mas nós vamos deixar, vamos dizer assim, com que os pequenos e os médios tenham mais acesso a esse crédito que nem sempre tiveram. Antes do lançamento do Plano Safra, o presidente Jair Bolsonaro participa aqui no Palácio do Planalto da 14ª reunião do Conselho de Governo, grupo formado por todos os 22 ministros de Estado. O presidente realiza esses encontros periodicamente para avaliar medidas em andamento no governo. E ainda hoje, no final do dia, o presidente Bolsonaro sanciona a lei de combate às fraudes previdenciárias. A expectativa do governo é de que a medida gere uma economia de quase 10 bilhões de reais só nos primeiros 12 meses de vigência, com a revisão criteriosa de processos onde há indícios de irregularidades no INSS.